A relação entre Espanha e Venezuela esteve muito perto da ruptura nesta sexta-feira, depois que Caracas convocou a embaixadora em Madrid por questionamentos sobre a reeleição de Nicolás Maduro e o asilo ao opositor rival de Nicolás Maduro. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Hill, anunciou nas redes sociais a decisão de convocar para consultas a embaixadora em Madrid, Gladys Gutiérrez, em resposta às declarações da ministra da Defesa da Espanha. Margarita Robles chamou o governo de Maduro de ditadura durante a apresentação de um livro em Madrid. Hill também informou que convocou o embaixador espanhol em Caracas, Ramon Santos, a comparecer nesta sexta-feira à sede do Ministério das Relações Exteriores e descreveu as palavras de Robles como insolentes, intervencionistas e grosseiras. A tensão na relação Espanha-Venezuela aumentou nos últimos dias, depois que o candidato da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia chegou ao país europeu no domingo para solicitar asilo. Na quarta-feira, o Congresso da Espanha, por iniciativa da oposição conservadora, aprovou uma medida que pede ao governo que reconheça González Urrutia como vencedor das eleições de 28 de julho contra Maduro. O presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodrigues, respondeu com a proposta de rompimento dos vínculos diplomáticos, consulares e comerciais.